Este é um raríssimo gradiente transistor estéreo 50, ST50 ou TS50, provavelmente do ano de 1965, portanto contando já quase 50 anos de uso. O aparelho está em estado impecável, nunca foi mexido, nunca foi, nunca sofreu manutenção e é um milagre que os capacitores ainda funcionam e não tenham explodido. Você está ouvindo, obviamente ele tem pouca potência, mas bastante qualidade, possui alguns transistores de germânio e a grande maioria são já de silício. Vamos ver uma vista geral, observando sempre que a caixa dele, a caixa onde ele é montado, é revestida em jacarandá, belíssima caixa. Infelizmente esta sim tem um ou outro dano, uma ou outra escoriação, sobretudo nos cantos, onde com o tempo alguns pequenos pedaços foram removidos, com limpeza ou coisa que vale. Vejamos o aparelho. Você era mais bonita das cabrochas de sala, Você era favorita Observe o estado da parte traseira do aparelho, Hoje a gente nem se fala Absolutamente limpo Curioso sistema De pressão Para aterramento Extremamente eficiente Todos os nobs são de material maciço, alumínio, Todas as funções perfeitas, Nenhum risco, nenhum dano, nenhuma serigrafia, Todas as chaves operacionais, Se não há zumbidos, se não há RIS, RUMs, Ou qualquer coisa do gênero. E se a gente se cansava, Você só seguia adiante, Hoje a gente anda distante, Nunca vamos ser um xingado, Fito de agudos e graves, Reforço para graves, Reforço para agudos, Balanço, E o sistema estéreo, Estéreo invertido, Mono, Mono A e Mono B, Onde se escolhe O que se quer É isso